Olá, meus amigos do canal Diniz no Mismática. Hoje nós vamos falar sobre esfinge e efígie. Não são a mesma coisa, mas podem estar na mesma moeda, você acredita? Se você quer saber mais sobre isso, aguarda só um pouquinho. Roda a vinheta. Pois bem, usaremos para ilustrar o nosso vídeo essa moeda egípcia. Ok? Nela tem a esfinge e a efígie. Será que é verdade? Claro que é brincadeira. Não é possível ter a esfinge e a efígie na mesma moeda. Mas nós temos aqui no que seria o local da efígie, nós temos a esfinge. E eu vou mostrar para vocês a diferença entre elas. Segurando o melhor aqui para vocês, para ter o melhor ângulo. Essa seria a esfinge. Mas por que isso aqui é esfinge? Gente, é muito simples. A esfinge é tradicional na cultura mítica. E o corpo, geralmente de leão, com a cabeça de humano, isso ficou muito marcado na cultura egípcia. Mas também na tradição grega, ela tem ali as pernas de leão, com alguma mistura do corpo humano, ou um falcão, ou até mesmo um gato. Então, você já sabe que essa é uma esfinge, aquela da cultura egípcia, que pode também, como eu disse, ser encontrada na cultura grega. Agora, qual a diferença para a efígie? Eu vou usar essa moeda de 300 reais do Brasil para explicar para vocês a diferença entre esfinge e a efígie. Nós já vimos o que é uma esfinge, agora nós vamos ver o que é uma efígie. Então, eu vou virar essa moeda para vocês poderem ver a efígie. A efígie de uma moeda é isso aqui. Nada mais é do que a representação de uma pessoa numa moeda, numa pintura ou uma escultura. É uma forma de representação do homenageado. Então, essa é a efígie. Então, a esfinge é aquela clássica cabeça de humano, corpo de leão, aquela da mitologia egípcia, também encontrada na mitologia grega. E a efígie é essa representação humana de uma pessoa em uma moeda, pintura ou escultura. Ok? Pois é, pessoal. Agora vocês puderam entender a diferença entre esfinge e esfinge de uma forma muito fácil e muito simplificada. Mas essa moedinha aqui, egípcia, ela é muito curiosa. Muito curiosa mesmo por conter aqui a esfinge no lugar do que seria a efígie. Então, aquela brincadeira de a moeda com a esfinge é efígie, rapaz, dá muito o que falar, viu? Mas foi esse o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Ative o sininho, inscreva-se no canal e vem com a gente. Fortalece aí, deixando o seu comentário, a sua curtida. E não esqueça, temos vários downloads para você, totalmente grátis. Aqui nada é cobrado de você, nada será cobrado. Então, vem com a gente, vem com esse universo numismático, através da Diniz Numismática. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho